A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo deu início à implantação do Canal Direto São Paulo Mais Perto, que está sendo chamada de Poupa Tempo das Prefeituras. Bauru será a primeira cidade de todo o Estado a receber o Canal Direto São Paulo Mais Perto, devido à sua localização estratégica na região central do território paulista. Em seguida, será a vez de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Em Bauru, a instituição será sediada no prédio do DER, onde reunirá nove secretarias e 14 órgãos estaduais para facilitar a vida dos prefeitos de 39 municípios da região. Além de ajudar os prefeitos nos trâmites junto ao governo estadual, outro benefício da iniciativa diz respeito à redução de custos, que levará a uma economia de até 90 milhões aos cofres públicos. A expectativa é de que o Poupa Tempo das Prefeituras comece a funcionar dentro de nove meses, em abril de 2020. É um projeto importante, nós estamos unindo o projeto São Paulo Sem Papel, que traz para o governo do Estado a digitalização, a informatização, levando para o mundo 4.0 o governo do Estado de São Paulo e os escritórios regionais. São mais de 260 puxadinhos, escritórios no modelo de uma repartição pública antiga, em que a população não enxerga a eficiência que o Estado tem que ter, para o modelo Poupa Tempo, unificando, diminuindo esse tipo de custo, mas aumentando a efetividade.